Fala pessoal voltamos com mais um vídeo como prometido uma sumonada que nunca mais tinha feito eu tinha prometido a surpresa aí mas nenhuma das duas deu certo ia mudar um pouco modo de gravação aí mas o mobsém bugou para variar e quem ia fazer a sumonada não era eu era um youtube um pouco mais famoso então nossos horários também não bateram então vai do jeito antigo mesmo é importante eu quero manter a freqüência no canal e vamos lá hoje eu tenho um pouquinho algumas coisas boas aqui que as sumonadas são mais simples né eu tô aqui com dois lendários 4 light and dark quase 5 eu rodei e gastei um diamantezinho nessa lojinha mas não consegui esses dois últimos pedaços aqui para o light and dark 32 místicos ainda temos 8 pedras aqui para sumonar o que é que eu quero não quero nada de 5 estrelas a princípio minhas metas são clui é galho chassum é joker é no caso aqui das pedras o órion nas pedras aqui é que tem o pai de água que eu gostaria muito lógico o bestimonki de fogo e a real leite de vento também se vim é não tá tá tudo tranquilo se vim é a que chassa vai ficar pra de escuridão se vim é bareta vai ficar para o meu de escuridão se vim é samurai o kaito posso até tentar usar de algum jeito se vim é sereia eu vou guardar para o dia que vim é a sereia de luz e escuridão os outros 3 estrelas vai servir de food para o próximo seis estrelas que a gente conversa mais para o final do vídeo eu vou começar normal fazer tradicional começar com os místicos pois lá tinha dark depois lendários e por último as pedras que nunca vem nada mas sempre fica naquela esperança acho que eu vou deixar vou fazer os místicos as pedras o o escuridão deixar para o último também é tosco nunca vi nada aquela porra mamute se vim é um basalti para fazer o avó e brilhou começam bem vamos ver o que é que vem 4 estrelas malaca já tenho não tem um searo não dá para fazer combo não nem sei se vale a pena guardar vou pensar que vou fazer com ele o tubarão brilhou de novo é negócio começou bem pessoal é horos de que da água já tem um tô pensando em preparar o do fogo para defesa de gvg não sei se tem um ócio de água já vamos ver mas nada demais não é nada espetacular tem que ter um golem né não pode deixar de vir essa merda e aí 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 a fé maria só erra porra do elemento já tem uma porra do fogo velho que não vem de água vai me deixar feliz porque porque e aí e aí e aí a gente de novo já não podia ainda tem um do vento que veio da fofinha assim só falta d'água é e aí 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 um e aí e aí Múmia. Rapaz, nunca vi sair tanta múmia como ultimamente. Talvez se viesse o de... O de vento saiu até na outra coisa. Eu acabei usando de fúdio, mas... Não sabia que era vim pra toa, né? Acontece nas melhores famílias. Vim pra frente. Nada. Nada. Agora parou o grito, hein? Agora é preocupante isso. Serpente. Minha amatura já tá topada. Armadura viva no meu caleiro já tá topada. Não sai de nada. Outra armadura viva. E o fundo da água sai de nada. Gol. Ô, Jesus. Adoro gol. Cranca que estende fogo. Tem gente que usa, eu não gosto. O último. Griffon da água. Último. Lobisomem. Agora vamos para as pedras. Nunca vi nada, mas... Esse oce aí, velho. Mudaria meu jogo demais. Ó, já vi um fake. É pra iludir já. Ó, vou te enganar, velho. Já vi alguma coisa. Tá maluco. Jacaré. Diabra de tanto jacaré, rapaz. Brilha, misericórdia, pelo menos. Ó, e brilhou, brilhou, brilhou. Ó, venha, 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 venha. O oce. O oce. Ah, caralho. Vai, merda. Ah, brother. Aqui muda o jogo. Aqui sim muda o jogo, meus amigos. Aí agora já valeu, já valeu. Eu ia deixar essa última aqui pra... Eu vou deixar pro final. Brilhou cinco estrelas agora. Eu vou deixar essa aqui pro final. Tem cinquitinho ali. Vamos lembrar disso. E vamos lá. LD. Nada. Aqui eu queria o quê? Um EXzinho, né? Um Basalt, alguma coisa assim. Mas não sei se... LD é complicado, velho. Eu já tenho uns cinco estrelas. Mas eu sei que LD é foda. Por enquanto só... Ah, brilhou, 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 brilhou. É Uji. Tá danado. Ih, Fuku. Rapaz, tem gente que usa esse cara, velho. Eu vou dar uma olhada nele. Tem gente que usa esse cidadão aqui. Vou dar uma estudada nele. Acho que não foi todo mal aí, não. Se alguém conhece, deixa nos comentários, por favor, pessoal. Mas eu fui um quatro estrelas. Bêbado, eu tô com um de luz. Escuridão, não sei se presta. Também se alguém tiver alguma coisa. E vamos lá, senhoras e senhores. Já saiu um Night 5, mas se sair dois, a gente não reclama. Lembrando que eu quero quatro estrelas. Que eu quero, os que eu quero, velho. Então, vamos lá. Brilhou, normal. Vamos ver. Quatro estrelas. Perder rio, já tem um. Já tá... As habilidades já estão do jeito certo. Não vai adiantar de nada. Muita gente vai se matar quando vê isso. Mas esse aí, eu não sei nem o que fazer com ele. Não dá pra usar dois. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Horus, não. Aí não, pô. Aí não. Horus do fogo, não. E esses lendários de toa... Me matam. E o que a gente deixou por último pra se iludir. Eu digo que essas pedras iludem a gente. Mas foi ela que me deu Night 5, né? Não posso nem reclamar. Não veio nada. Mas já valeu, pessoal. Esse Ossa vai mudar o jogo. Vai me ajudar bastante na GVG. Vai me ajudar em toa. Vai me ajudar em muita coisa. O lendário podia ser melhor. Confesso a vocês que é meio frustrado. Mas... Tá valendo. Essa aqui... Tem esse Fuku também que eu vou dar uma estudada nele. Eu já vi algumas pessoas usando ele. Como eu falei, a questão de seis estrelas. Lógico que agora vai ser o Ossa. Não tem nem o que... O que pensar. Deixa eu alinhar aqui. Vai ser ele. Mas eu tenho o Tark aqui também que eu tô querendo fazer. Eu vi alguns vídeos dele só lá no Feynman. Gostei. Os stats não são nada absurdo. Aqui não tá ronado, não. Você tá vendo os stats, mas não tá ronado. Os stats não são nada absurdos. Ele já tá pronto. Já tá topado. Então... Eu tô pensando nele. Mas agora, sem sombra de dúvida, deixa eu até travar esse rapazinho aqui. O próximo é esse. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Eu não sei, tô na dúvida agora qual é o próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem alguma coisa, deixem nos comentários pra gente dar seguimento. Beleza? Falou aí. Até a próxima. Fui! 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 Fui!